Bom, estamos aí, né, vendo o primeiro candle já dando uma puxada na operação, um sinal positivo, já fez uma nova máxima, né, em relação à máxima anterior. Agora, esse primeiro candle, né, acabou, estamos já no candle seguinte, e mais uma vez tivemos o que, uma nova máxima em relação, né, à máxima anterior, levando aí a uma análise positiva, né, da nossa operação. O candle seguinte, veja só como já estávamos de resultado naquele momento, né, quase 150 reais se a gente tivesse fechado aqui, mas aí começou a entrar a força vendedora no mercado, começou a pressionar, deixando aí, ó, 1 minuto e 10, ainda conseguimos aí fechar positivo, mas aí, aquela força vendedora que se apresentou naquele primeiro candle, né, se apresentou agora, neste candle seguinte, já fizemos uma nova mínima no mercado, aproximando daí da média móvel de 8, o que que a gente fez? Reduziu o risco da operação, né, veja que a gente saiu daqui de baixo e trouxe pra cá, a gente já reduziu o risco da operação. A gente estava esperando um toque na média móvel de 8, que geralmente leva a possibilidade do mercado reagir na continuidade do movimento, né, afinal de contas, não dá pra segurar o tempo inteiro o movimento direcional, ele precisa fazer um pequeno pullback antes de continuar, mas olha só o que aconteceu, né, nossa operação já praticamente sendo zerada aqui, né, o mercado reagiu, em cima da média móvel de 8, conseguimos fazer uma nova máxima então aí, este é um candle muito forte, tá, entenda esta sombra aqui neste momento como uma sombra, como um candle verde daqui até aqui, quer dizer, é um engolfo que deixou a gente bastante animado, né, a gente ficou bastante animado, olha só, 225 de resultado, a expectativa é que no candle seguinte já atingisse ali o nosso objetivo. Mas o mercado, ele vai fazer um movimento diferente do esperado, né, o movimento, não, o mercado não faz o que a gente espera, ele faz o que ele tem que fazer. Ó, o candle seguinte começou a dar continuidade a esse forte, a esse forte movimento de alta, né, iniciado neste candle aqui, engolfando aí, você vê. Mais da metade da vida do candle, e a coisa não ficou muito legal neste ponto, né. Mas isso não quer dizer ainda nada, tá, não representa ainda uma perda de controle por parte dos touros aqui, mas os ursos estão revidando. Aí sim, o candle seguinte já fez uma nova mínima, mas ele está reagindo parecido com o que a gente teve aqui, né. Estamos aí com a média de 8 de novo atingindo o gráfico, então nós mantivemos a mesma situação até aquele ponto, porque poderia fazer uma nova puxada em direção ao nosso objetivo. Mas não foi o que aconteceu, nós tivemos já aí 2 candles de queda, e 2 candles seguidos já é um sinal muito ruim. Então o que a gente fez? Puxou pra cá, né, aqui a gente deixou um pequeno lucro aqui em relação à entrada no mercado. A gente já estava no break-even, né, felizmente todo aquele lucro anterior ficou pra trás, e aí a gente ficou apenas com isso aqui, e aí, infelizmente, né, o terceiro candle vermelho atingiu a operação, e zerou, então a gente ganhou muito pouco, né, a operação que estava em, chegou a ficar, creio que em 250, terminou aí com apenas 25, ou, creio que 25 apenas, em relação, mas aí tudo bem, né, a nossa vida não acabou aqui, a gente não ficou negativo na operação, então a gente imaginou o que? Vamos nos preparar pra uma nova operação, né, o mercado apresentou, começou a apresentar um suporte, nessa zona, e a gente pensou em voltar, né, ou comprar ou vender, né, se ele rompesse, né, essa, estivesse virando nessa direção, a gente venderia também, né, ou compraria se ele demonstrasse o que aqui se transformou num suporte. Já tivemos esta sombra, esta sombra deste candle verde, e aí, temos aí esse candle tentando engolfar o candle anterior, ainda, em cima do que? Ó, da nossa zona de compra, né, estamos acima da média móvel de 20, então a gente colocou, aí, uma ordem de compra, no finalzinho da vida do candle, objetivo, né, de novo, lá em cima, né, pensando que isso aqui seria um pullback, nesta direção aqui, um pullback, na direção, do movimento, de alta, que a gente esperava, né, como objetivo. Só que aí, bem nos últimos segundos, né, olha só o que esse candle fez, ele fechou, depois que a gente entrou na operação, lembrando que faltavam 10 segundos, ele fechou abaixo, né, aqui, da abertura do candle anterior, que é muito negativo. O candle seguinte, deixou sombra em cima da média móvel de 20, e deu uma puxada pra cima, fizemos, aí, uma máxima aqui, anterior à máxima deste candle aqui. Ó, a máxima já tá anterior até do que o candle que a gente entrou, né, na operação. E aí, o que que a gente fez, né, olha lá, a gente estabeleceu um patamar pra sair parcial. Por quê? Mais uma vez, o price action já tinha dito pra gente até onde ele estava disposto a ir naquele momento, né, neste momento ele estava disposto a ir até aqui. Então a gente iria sair parcial, veja que era 5, nós baixamos aqui pra 3, tá. E aí a gente aguardou, pra ver se conseguiria fazer essa saída parcial aqui, deixando o mercado seguir com os dois lotes restantes aqui, até o objetivo final. Essa era a nossa expectativa. Muita briga acontecendo neste candle, né, já passamos da metade da vida dele e não foi muito adiante até então. Ó, já estamos no candle seguinte. E olha só, mais uma vez, fazendo nova mínima no mercado. E aí, na sequência daquele candle, né, ele reagiu, certo? Ele conseguiu reagir, ele fez uma nova mínima, mas ele deu uma reação igualzinha neste candle aqui. E fez o quê? Atingiu lá o nosso objetivo parcial, a gente saiu do parcial. E aí o que que a gente fez na sequência? Break even, mais uma vez, break even, ok? A gente movia os lotes, né, o nosso stop aqui, o break even, deixando aí uma distânciazinha pra entrada. Porque o movimento poderia ser exatamente igual a esse, né? Ele fez a puxada, atingiu aqui e caiu. Mais uma vez nós tivemos a puxada, ele atingiu aqui e ele poderia cair. Então se ele caísse até aqui, a gente sairia, né, com um pequeno lucro, mas mais uma vez não sairia no prejuízo. Ou então ele poderia ir adiante e atingir o nosso objetivo, que ficava lá em cima. Deu pra entender então, né, por que que a gente saiu aqui parcial? Porque o price action, ele tava nos dizendo que era pra ir, que ele tava disposto aí nesse momento até aqui. No fim das contas, ele realmente fez o mesmo movimento, ó, três candles de baixa e atingiu aí a nossa operação, a nossa saída ali no break even. Então a gente saiu com um pequeno lucro. E olha só o que aconteceu na sequência, né? O mercado acabou virando, neste momento ele virou de mão. Os vendedores começaram a entrar neste mercado com muita força. E aí eu tomei uma decisão que neste momento, né, a gente tava rompendo aqui a média móvel de 20 e entrando na zona de quê? De venda, né? Entrando na zona de venda com um candle muito forte. Candles grandes desse jeito podem iniciar movimentos fortes de queda. Nós tivemos isso aqui, ó, um candle bem grande de queda e nós atingimos novas mínimas aqui, certo? Então, o que que eu fiz? Eu entrei vendido aqui na operação neste patamar, né? Praticamente quebrando a mínima desse período aqui que a gente tá trabalhando, ó. Entrei vendido aqui. Só que, é, eu estava, na verdade, tentando antecipar o movimento, né? O movimento veio aqui. Escolhi um ponto, um patamar um pouco mais abaixo. E aí você pensa, né? O meu stop teria que ficar onde? Provavelmente acima deste candle aqui. Bom, colocando o stop acima deste candle, a nossa relação de risco-retorno não seria boa, né? A gente tá procurando um objetivo muito pequeno, visando... Um stop muito grande. Então, se você for pensar pela relação risco-retorno, né? A gente deveria estar buscando exatamente este patamar aqui de baixo pra que ficasse pelo menos um pré-um. E aí eu considero que isso foi uma entrada muito antecipada. Na sequência o mercado já respondeu, né? Veja que o candle não conseguiu ultrapassar a média móvel de 20, então ele ficou dentro da cellzone. E aí, deu a oportunidade de entrar realmente, né? Na sequência. E poderia ter aí um risco-retorno melhor pra essa operação. Então, eu acredito que essa entrada aqui foi muito precipitada. E o risco-retorno era ruim. O risco-retorno que a gente determinou era ruim. O mercado começou a demonstrar que esse nível de preço tinha realmente um suporte muito grande. Sombra pra um lado, sombra pro outro. E a gente já considerou a possibilidade de sair antecipadamente. De qualquer forma, né? O cellzone, o preço continuou trabalhando abaixo da média móvel de 20. E da média móvel de 8 também. Começou a dar uma certa esperança, né? Pra gente de conseguir chegar no objetivo sem precisar a gente sair manualmente. O candle seguinte não estava conseguindo ultrapassar o patamar. Consideramos sair parcialmente ali. A média móvel de 8 está se aproximando deste candle, né? Que a gente está vendo aí. E a aproximação da média móvel de 8 na direção do movimento pode ocasionar, né? Uma forte entrada de lote. No caso aí, de lote de venda. Veja que deixou uma sombra aqui. Mostrando aí, rejeição, né? Aquele nível de preço. Já tinha deixado uma outra sombra, dois candles antes. Onde a gente percebe uma indecisão. Então, ainda estamos operando abaixo da média móvel de 20. Coladinho na média móvel de 8. E aí, a gente tem realmente a possibilidade de ainda obter um resultado positivo nesta operação. Então, vamos acompanhar este candle aí. Neste momento, a operação ainda no negativo, né? Menos 75 de resultado. Bom, mais um candle mostrando força na direção do movimento. Mas, ainda assim, sem conseguir descer daquele patamar ali, né? Que acho que é 31, 59, 500. Um tique a mais pra frente, né? Pra baixo. Aí, a gente chega no 0 a 0 da operação. E o candle seguinte começou a romper aquele nível ali. E a gente se preparou pra sair antecipadamente pensando no quê? Que ele não chegaria lá. Mas, ele fez uma nova mínima. Veja que a gente tá com... Em cima aí do botão pra fechar a operação. Mas, fez uma nova mínima. Conseguiu romper aquelas mínimas anteriores ali. E isso gerou uma expectativa positiva, né? Candle já está no fim da sua vida, né? Faltando 1 minuto e 30 pra ele... Deixar esta vida e começar um novo candle. Mas, ele tá mostrando propensão aí adiante, né? Temos aí uma indecisão por enquanto. Mas, como já conseguimos fazer uma nova mínima, ele demonstrou uma propensão aí adiante. Estamos aí aguardando. Opa! Atingiu lá o nosso objetivo. E finalizou aí a nossa operação. Ok, então é isso. Eu queria mostrar pra você exatamente o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo ao longo dessas duas horas de operação. Mostrar pra vocês quais são os dilemas do trader quando ele tá diante da tomada de decisão. E como o Price Action pode te ajudar aí a você definir os seus objetivos, né? Os seus tops, os momentos em que você tem que recuar, em que você tem que realmente realizar um parcial. Entender que nem sempre vai alcançar aí o que você espera. E o mercado, ele tá aí pra fazer... Ele vai fazer o que ele tem que fazer, né? Então, muito obrigado por me assistir. Qualquer dúvida, escreva pra mim. E eu te vejo no próximo vídeo.